O Fio foi lembrado hoje na região. A atividade que começou no Canadá em 1983 reuniu nesta quarta-feira a população de mais de 3 mil cidades em 20 países. Em toda a região, muita gente empenhada nos exercícios. No dia do desafio, Itu enfrenta a cidade cubana de Santa Clara. Por isso, durante 15 minutos, mais de 100 funcionários desta empresa se reuniram para fazer exercícios e contribuir com a pontuação do município. Além de a gente fortalecer a musculatura e começar o dia mais animado. Bem divertida, que interage todas essas pessoas. E é agradável, é gostoso. Eu acho uma iniciativa bem legal. Foi uma forma que a gente encontrou aí de fazer com que os colaboradores participassem, além de trazer um bem-estar, pudesse reunir todos os colaboradores para essa ação. Sorocaba aceitou o desafio de enfrentar duas cidades, Barurua, da Venezuela, e Ogan Komering, da Indonésia. Cada uma concorre independentemente, entre os sorocabanos, para vencer muita pedalada. Em todo o mundo, são 30 mil cidades de 20 países que participam do dia do desafio. O movimento começou em 1983, no Canadá. No Brasil, ele chegou em 1995. Em Votorantim, entra as atividades, muita capoeira pela manhã. Participaram crianças e adultos. Tudo na vida é um desafio, né? Então a gente vai buscar, através da capoeira, uma qualidade de vida melhor. O município enfrenta a cidade venezuelana de Diego Ibarra. Se depender da vontade dos pequenos, Votorantim ganha fácil. A gente está fazendo de tudo para a gente ganhar, né? Jundiaí competiu com a cidade de Bolívar, na Venezuela. Em Jundiaí, o dia do desafio começou com uma caminhada para aquecer. Depois, a dança agitou ainda mais. Corpo aquecido, é hora de jogar bola. Mas não era qualquer uma. Era uma bola gigante. Aliás, eram várias. A ideia partiu deste professor de educação física. A grande diferença é essa. O tamanho, o peso. Fazendo com que elas tivessem uma grande movimentação. Um nível de força para executar os movimentos de cada esporte. Os grupos se revezaram entre os jogos. A turma do basquete demorou, mas conseguiu fazer uma cesta. E olha o tamanho da raquete que foi usada para rebater a bola de tênis. E teve bola gigante também no futebol. Na caminhada, os participantes empurravam a bola até o final da quadra. É uma experiência nova. É a primeira vez, mas é muito emocionante. Essa bola é maravilhosa. Todos são muito legais, mas isso é uma coisa que exige mais do corpo. Então, acredito que vai ser o mais empolgante para mim. Eu me sinto uns 20 anos mais novo. Eu me sinto uma criança hoje. É um prazer eu participar disso aí. Jundiaí compete contra a cidade de Bolívar, na Venezuela. O principal diferencial é motivar todas as pessoas que estão em casa ou estão vendo as imagens para que partam para um exercício físico, uma atividade, em busca de qualidade de vida. Essa atividade marcante aqui é uma das que acontecem na cidade. Não importa de que maneira, o importante é se mexer. Todos os anos a gente participa. Já fizemos em horários muito diferentes. É encantador, é muito bom. E o desafio continua até as 9 horas da noite. Daqui a pouco, às 7h30, estudantes da Facens, Faculdade de Engenharia de Sorocaba, vão participar de uma corrida. A repórter Sônia Soluna está no local. Boa noite, Sônia. O pessoal já está se aquecendo por aí? Boa noite, Cíntia. Pois é, o pessoal aqui da Facens já está bem animado. Como vocês podem ver, os alunos já estão se aquecendo, estão se preparando para a corrida que vai acontecer daqui a pouquinho, às 7h30 da noite. É sobre isso que eu converso agora com o Marcos Vinícius Ribeiro, que é professor de cálculo e estatística e tem experiência em corrida. Já correu, inclusive, a São Silvestre, não é, Marcos? O pessoal está animado, qual é o percurso de hoje? Então, nós iremos fazer uma corrida aqui, junto com caminhada também, no Anel Viário da Facens, que tem cerca de 1.010 metros, né, cada volta. Então, a gente quer verificar se a gente consegue dar duas voltas aí com o pessoal. Essa não é a primeira vez? Não, esse aqui é o terceiro ano consecutivo que a gente convida os alunos a se integrarem no dia do desafio, estimulando sair do sedentarismo para que a gente possa aí colocar o corpo em movimento. E a faculdade teve outras atividades hoje? Sem dúvida. Hoje, já às 9h da manhã, 150 alunos já participaram de uma corrida com os alunos da manhã. Também às 11h tivemos ginástica e laboral para funcionários e professores também. Bom, o engenheiro está acostumado a desafios, né? A corrida vai ser mais um desafio para vocês? Eu acredito que sim. O pessoal já está bastante empolgado. A gente está esperando cerca de mais de 300 alunos agora à noite para correr com a gente. E foi o que você já citou aqui. É importante a gente ressaltar que esse dia é importante que as pessoas façam uma atividade física, saiam do sedentarismo. Sem dúvida. É um desafio você sair do cômodo e entrar exatamente para fazer um exercício. É muito fácil estar parado, mas fazer um movimento aí requer de você. Ok. Obrigada, Marcos. Então, Cintia, ainda há tempo para quem quiser fazer alguma atividade física hoje. Obrigada, Sônia. O pessoal está bastante empenhado aí mesmo, né? Obrigada, Sônia. O pessoal está bastante empenhado.